Numa tarde tão linda de sol Ela me apareceu Com sorriso tão triste O olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também E falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor por alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Eu não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor por alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu Não existiu Não existiu Sem ninguém